Eu não sou amigo não, nunca tive nada contra ele, muito pelo contrário, a partir do momento que desnecessariamente ele começou a me atacar, falar merda de mim, foda-se, pau no cu dele, quem é esse cara na ordem do dia? Entendeu? Tá dispensado pra mim, entendeu? Esse cara é igual o pato, o pato quer voar, quer correr e quer nadar e acaba não fazendo nada, não sabe correr, não sabe nadar e não sabe voar. É o Elia Júnior, é um pato, entendeu? Quer ser polícia e não é. Eu sou polícia, irmão. Ele vem falar aí pros outros aí, vem pôr vídeo na internet, falando que eu sou matador de podcast. Ô malandro, matador de podcast, pode ser qualquer pessoa, menos eu. Você nem de podcast é que você não tem história pra contar, entendeu? Você tenta vestir uma farda de GCM aí, fica enganando o povo, mostrando que é polícia e não é. Então quem não sabe ainda, esse cara nunca foi polícia, não é, não vai ser, entendeu? É um tesão de argola dele ser polícia. E deve ser mais um apaixonado por mim que fica falando merda de mim aí, entendeu? Agora você fala que eu sou matador de podcast, eu quero puxar os seus processos pra ver se você tem homicídio assinado. Eu tenho homicídio, viu Danilo? Homicídio de ladrão. Pelo que eu sei, você responde a outro processo aí, bem desabonador pra sua vida e sua carreira, tá bacana?